Amor, voltei pra falar que a gente não mente. Não mente mesmo, é verdade isso aí. Ó, ele já tá acabando aqui. Nossa, lá que eu vou. Ó, aquele pedaço de carne já foi. Enquanto eu pegava o celular dele pra mostrar. Ó, carne quase pronta aqui. Gente, o Guarujá... Só pra ver que vai mexer ali. Nublado, hein? Nublado. 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 Meia-noite, 23. Nublado. Sensação térmica de... 30 graus, gente. 30. E esse é na sombra, né? E 85% de umidade ainda, hein? Imagina amanhã quando o sol nascer, gente. Pelo amor de Deus. É isso aí, amor. Mais um dia de calor nesse... Um lugar abençoado. Aqui estou mais um dia.